É importante deixar bem claro as indicações da camomila, que são para dispepicia, gengivite, estomatite e também para inflamação na cavidade bucal. No caso da dispepicia em geral, são os gases que apresentam no trato gastrointestinal. O que é a dispepicia? A dispepicia é uma sensação de dor ou desconforto na parte superior do abdômen, muitas vezes recorrente. Pode ser descrita como indigestão, gás, saciedade precoce, empachamento pós-prandial, sensação de corrosão interna ou queimação. As indicações da camomila por via tópico são para gengivite, estomatite e outras inflamações na cavidade bucal. No caso da gengivite, são inflamações na gengiva. No caso da estomatite, que se refere-se aí a uma inflamação difusa, ou seja, que se espalha por toda a mucosa oral, com presença de dor, inchaço, vermelhidão e também áfida.